Em Imperatriz já são 9.164 casos registrados do novo coronavírus. Já no último trimestre, a pandemia entrou em estabilidade no município com uma queda acentuada de casos. Mas em janeiro, os contágios voltaram a crescer, acendendo um sinal de alerta. Quando a gente observa os números de dezembro para janeiro, dezembro a gente fechou com 311 casos, janeiro com 508. Então teve essa oscilação para cima, aumentou o número de casos e também a ocupação dos leitos também aumentaram. Com esse crescimento da Covid-19 observado no início do ano, o município decidiu editar novas regras para o funcionamento de bares, restaurantes e similares. E também proibiu pelos próximos 30 dias a realização de shows e eventos, sejam públicos ou privados. No mês de janeiro foram registrados 508 casos de Covid-19 em Imperatriz. Por isso, a prefeitura decidiu tomar essas medidas como forma de prevenção para evitar o aumento de contágios aqui na cidade. Fica proibido qualquer apresentação artística, seja de cantor ao vivo ou DJ, ou em geral, do dia 11 ao dia 21, com o objetivo, inibir as festas.